Muito bom dia amigos internautas, nesta manhã nós estamos aqui, manhã de terça-feira, gostosa, ó que sol gostoso gente, nós estamos ao lado do mestre Armando Catrana, aqui no Projeto Salesiano. Nós vamos conversar um pouquinho com o mestre, saber como que estão as coisas aqui, pelo lado aqui do Salesiano, e o mestre vai cumprimentar aí todos os internautas da sua web favorita fm.com e também na sua Três Lagos no ar. Bom dia mestre. Muito bom dia, bem-vindo, obrigado pela visita a todos os nossos internautas, vamos cumprimentar as belas-vindas na nossa casa. A nossa casa praticamente é vazia, nós temos 416 alunos que, em alguma maneira, só um pequeno grupo continuamos a atender, que são os aprendizes que online tentamos manter o contato e impartir as lições teóricas que podemos já... No restante, tentamos manter o contato com os alunos através da periódica entrega de cestas básicas. Hoje mesmo vamos entregar 40, depois já temos mais de 200 fora já entregue e aos poucos vamos tentando aproximar as famílias. Mestre, então quer dizer que apesar de não ter as atividades, ter aulas e outras atividades aqui no Salesiano, nem por isso o Salesiano deixou os alunos até o prazer. Não, não, não. Então mantendo, e de onde vem essas cestas básicas, mestre? É, é um pouco a ajuda que vem da Europa, um pouco o dinheiro que a prefeitura mensalmente nos fornece, uma ajuda. E claramente a Petrobras, que é a ajuda mais consistente. E depois oferta também de pequenas pessoas que passam no supermercado, deixam alguma coisa lá e que depois a gente vai reforçando a cesta básica. Quer dizer, nós tentamos manter o contato. Atualmente temos feito uma solicitação na vigilância sanitária para podermos recomeçar com os adultos à noite, de 18 anos acima, os cursos de qualificação profissional. Já fizeram um projeto que foi enviado lá para a saúde para poder ter essa atualização? Nós temos feito este pedido, estamos aguardando uma posição da vigilância sanitária para podermos atender pelo menos os alunos da noite, os adultos, com todas as normas requeridas para a segurança de cada aluno e dos professores. Tentamos fazer, agora a obra é bonita, mas a obra sem os alunos não se torna uma beleza. É porque também, mestre, essa doença, esse vírus, chegou praticamente numa má hora, onde tudo ia começar a andar e tudo mais. Mestre, assim que voltar só os adultos, os salesianos já têm um projeto para reiniciar outras atividades também? Ou só foi um projeto para reiniciar com os adultos noturnos? Por enquanto, enquanto sou um aluno do noturno, quando o discurso que é feito a nível estado, a nível município, pelas escolas municipais, estaduales, etc., iremos claramente pedir e podermos também nos recomeçar, não podemos sair fora dos esquemas de segurança recomendados por cada município. Mestre, bom, então, como está totalmente parado os andamentos, também algumas inscrições, alguma matrícula, ainda pode vir e deixar agendada para que possa futuramente ser chamado? Mestre, claro, pode, mas claramente, se podendo recomeçar, vamos aceitar todos aqueles que queiram voltar ao discurso que nós interrompemos. E depois, e preenchendo com alunos novos que vão querer participar, compreendam? Nós não podemos obrigar. Tentamos fazer o possível para ser uma resposta àqueles que já estão dentro da família. Porque queremos manter, através dessas cestas básicas, tentar manter o contato com a família e com os mesmos alunos. Quantos cursos existem aqui dentro do Salesiano? São 14, 15, 15 talvez. De manhã, à tarde e à noite. São três turmas. Três períodos. De manhã e à tarde, pelos alunos de 12 a 17 anos, praticamente, a adolescência em geral. E à noite, pelos adultos de 18 anos, pois é o curso que praticamente não foi interrompido, graças ao online, os cursos dos aprendizes, que são 70. Por enquanto, nós atendemos somente aqueles que são nossos participantes de alguma atividade que o Centro Juvenil faz. Os três grupos de menino, de pré-adolescente e adolescente, que a gente faz no Novo Oeste. E também, os alunos dos cursos que foram interrompidos pela pandemia que estourou. Falando em Novo Oeste, o senhor teve, esses tempos atrás, Novo Oeste, fazendo uma peneirada ou fez um campeonato lá? Eu passei lá, trabalhando, eu vi lá a faixa, que é o campeonato? Campeonato de futebol, pelas várias cidades. Exato, exato. Corrida, pedestres, aquilo que se pode fazer, que todo mundo pode fazer. Vocês não podem vir aqui, o Salesiano vai até eles. Claramente. Mestre, deixa uma mensagem, nesse momento, está difícil para todo mundo, Mestre. Está difícil para todo mundo. Uma mensagem de muita fé, de muito amor, porque eu também já estudei aqui. Eu tenho um filho meu, que se formou aqui em solda, e hoje, ele está, graças a Deus, ganhando dinheirinho dele. Parabéns, ela aprendeu aqui. Parabéns. Entendeu? Então, Mestre, deixa uma mensagem de amor, de carinho, nesse momento difícil, para todos aqueles que amam e gostam do Mestre. Bom, do Mestre não. Da obra de Dom Bosco, que o Mestre, como são muitos colaboradores, tenta levar em frente. O que posso dizer é isto aqui. Longe de ter medo, não deixámonos pegar pelo medo, pela solidão, pelo afastamento, sim, mas é um afastamento físico, mas devemos mantermos os contatos de amizade, de afeto e muita confiança que este período vai acabar. Vai acabar e que, provavelmente, com isto, cada um de nós vai aprender cada vez mais a solidariedade. Isto é, aberto, condividir o problema também do que estão ao nosso redor. O meu educador, quando era ainda garoto, me dizia, se você quiser resolver os teus problemas, faça questão de ajudar alguém ou várias pessoas a resolver os problemas deles. Automaticamente, até o teu problema se resolvem. Muita fé em Deus, muita força, não tenha medo, continuamos a lutar com coragem, e muita disponibilidade e solidariedade para os nossos irmãos. A todos, obrigado pela atenção, bem-vindo na nossa obra, e quando quiser, estamos à disposição para ficar junto convosco. Profundo, hein, mestre? Internautas, está aí, mestre Armando, falando conosco, e finalizando, mandando essa mensagem tão linda e maravilhosa. A todos, um bom dia, e até a próxima live, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Obrigado.